Olá, meus amigos, irmãos, em doutrina espírita, na Umbanda, no Candomblé, no espiritualismo, não ortodoxo, evangélicos, católicos, todos, é um prazer falar com vocês, meu nome é Luciano da Costa. Eu estou aqui para explicar para vocês de onde vem o conhecimento que o médium Pedro revela nas suas comunicações. De onde vêm aqueles conhecimentos? Ah, Luciano, aquilo ali vem dos espíritos que falam através dele. Não, não é assim, não funciona assim. O Pedro tem uma mediunidade consciente. Os espíritos precisam utilizar o arcabouço, as informações que ele tem, para poder falar. Eu vou explicar para vocês, eu vou revelar para vocês aqui, de onde vêm aqueles conhecimentos, certo? Mas antes disso, vocês precisam entender algumas coisas que ocorreram antes com o movimento espírita, até para vocês entenderem a casa da plataforma de oração como um todo. Que trabalho é esse? Porque está gerando polêmica, está trazendo muita informação nova, aquela coisa toda. Vejam bem, há mais ou menos cerca de uma década, uma década e meia, mais ou menos por aí, surgiu no movimento espírita, algumas obras psicografadas por um médium chamado Wanderlei Soares, ditadas por alguns espíritos, que eu vou citar o nome aqui dos espíritos, Irmãs de Fouques. Irmãs de Fouques foi uma médium contemporânea de Allan Kardec, trabalhou com Allan Kardec na confecção das obras básicas do espiritismo, durante o século XIX, né? Tivemos também uma espírita chamada Maria Modesto Cravo, uma médium dedicada, que trabalhou na década de 50, 60, 40, no espiritismo, participou da fundação do primeiro Instituto Psiquiátrico Espírita, lá em Minas Gerais, certo? Muito bem. E outros espíritos também. Obras como Reforma Íntima Sem Martírio, Os Dragões de Maria Modesto Cravo, tem outros espíritos que agora eu não me lembro, né? Essas obras, elas tocaram em alguns pontos do movimento espírita, começou a chamar atenção para um comportamento conservador, preconceituoso e refratário que alguns membros do movimento espírita estavam tendo para com informações novas que estavam chegando, em nome de uma tese chamada Pureza Doutrinária. Não, nós não podemos admitir que certas explicações e ideias possam integrar no espiritismo porque são erradas. Mas quem disse que são erradas? As pessoas que julgavam assim, não é? Então essas obras geraram uma polêmica muito grande, e eu tive a oportunidade de ler quase todas e amei, achei maravilhosa. Os espíritos começaram a tocar num ponto ali, que era o seguinte, tem muitos espíritos que foram pessoas ilustres na Terra, escritores, jornalistas, psicólogos, filósofos, até religiosos, que queriam escrever através de médiuns, mas devido a esse preconceito, os médiuns não estavam deixando. Foi ali que começou um processo da espiritualidade dizer para o movimento espírita, para uma parte do movimento espírita, dizer, olha, vocês aí, abrem a cabeça, acordem, não é assim. Olha o pessoal, né? Alguns presidentes de federativas estaduais começaram a criticar, dizem que aquilo ali não existe, que era antidoutrinário e por aí vai. Muito bem. Passou o tempo, veio um médium chamado Robson Pinheiro, que trouxe também novas informações. Eu, particularmente, como um pesquisador e um estudioso do espiritismo, eu não coloco isso aqui como condição privilegiada de nada, até porque acúmulo de informação só traz mais responsabilidade. Se você não procurar se modificar, se você não procurar enobrecer seus sentimentos, você pode ter lido tudo que for nesse mundo, não vai adiantar. É até pior. Muitas vezes você fica arrogante, presunçoso, achando que sabe de tudo. Mas, graças a Deus, não é o meu caso. Pelo tudo que eu estudei, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu sou ignorante, que eu não sei de nada diante da imensidão que é o universo. Então, vamos lá. Na época, eu não via obras no movimento espírita que falasse sobre os Exus, os Pombogiras, os Caboclos, os Preto Velhos. Quem são esses espíritos? De onde eles vêm? Por que usam esses nomes? Será que eles têm muita luz ou são apenas espíritos bem-intencionados? O demônio, o satanás, existe o inferno? De onde vem essa teoria do demônio, do satanás, do diabo? E a política? Os espíritos atuam na política? Como é que ficam esses políticos extremamente corruptos? E os políticos sérios são protegidos? Enfim, existia uma gama de informações que eu não encontrava. Essa questão da literatura falando sobre os Exus, os Caboclos, os Preto Velhos, existia sim em outras áreas, que eu também li essas obras. Porque eu não acho que as obras psicografadas dentro do movimento espírita e aquelas recomendadas pela Federação Espírita Brasileira são as mais perfeitas. Não, eu não penso assim. Eu li muito Rubens Sarraceni, eu li também obras da Umbanda, do Candomblé, sempre gostei para poder ampliar meu conhecimento. Mas sempre mantive a minha linha mais focada no movimento espírita. Muito bem. Então não tinha isso. Aí veio o trabalho de Robson Piero como médio psicográfico, psicógrafo. E quase que não saía essa palavra. Então, veio esse trabalho e promoveu, sabe? Alargou meu campo. Quando eu peguei as obras que eu comecei a ler, eu digo, peraí, isso aqui nunca havia aqui no movimento espírita. Promoveu, alargou uma expansão de consciência. Trouxe muitas informações. E naturalmente, como as obras que vieram através do Wanderlei e Soares, sofreu muita crítica, muita polêmica, aquela coisa toda. Mas são obras monumentais. Fiquem até o final do vídeo que eu vou falar uma coisa interessante sobre essas obras. Eu li essas obras, me aprofundei, amei, não vi nada antidoutrinário ali. Muito pelo contrário. Apenas o complemento de uma série de informações. Porque existe uma coisa no movimento espírita, que é a prática da mediunidade. As reuniões mediúnicas, elas podem ser vistas também como um portal de contato com outra dimensão. Ali você vai lidar com espíritos de todo tipo e toda cultura. Fazendo o bem e fazendo o mal. Os benfeitores não tem que ser somente uma freira, um padre, um professor, um engenheiro. Não, 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 não. Pode ser um caboclo, pode ser um guardião, um exu, uma pombogira. Pode ser um mestre do oriente que usa aquela... Entendeu? Então, quando você vai trabalhar numa reunião mediúnica, abre um portal ali que... E muitas vezes os trabalhadores das reuniões mediúnicas, nesses centros espíritos aí, tinham uma mente muito fechada. E bloqueavam, ficavam sem entender. Essas obras promoveram um alargamento de conhecimento. Expandiam a consciência e a gente começou a entender quem são esses espíritos. Parabéns ao trabalho do Robson. Foi top. E é top. Muito bem. Então, agora eu vou revelar pra vocês. 90% daquilo que o médio Pedro fala, vem das obras do Robson Piero. Tá lá. Exatamente. Luciano, então você tá querendo dizer que o Robson Piero está plagiando? Minha gente, presta atenção. Quando um cantor faz uma música... Vou pegar aqui a música de Roberto Carlos. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Aí vem um cantor e faz... Eu estava em casa, estava a pensar, de repente você surgiu na minha mente. O cara trocou a letra, mas é. Mas por quê? Porque ele vai ganhar dinheiro com isso. Gente, não existe isso de plágio. Ora, quando existe uma obra que é trazida, aquela obra tem que ser divulgada por todo mundo. É obrigação de qualquer médium divulgar um conhecimento que é verdadeiro e que expande a consciência. O que Pedro tá fazendo é corretíssimo. Tá certo. Ele tem que fazer isso aí. Entendeu? Os espíritos já falaram através dele que ele tem que estudar, porque como os espíritos usam a mediunidade dele consciente, a mediunidade consciente, ele precisa ter no seu subconsciente, no seu arcabouço mental, psíquico, na sua mente, aquelas informações. E aquelas informações estão naquela obra. Ele não faz nada de errado em estudar a obra. Ele não faz nada de errado em divulgar. Agora, algumas coisinhas ali estão sendo colocadas a mais. Só identifica quem conhece as obras profundamente o Robson Pinheiro. Eu vou deixar o link de um grupo de obras aqui, porque tem muitas obras, mas eu vou deixar o link de uma que eu considero top. E vou falar dessas obras, tá? São pancada. É pancada. É para o camarada que quer se aprofundar. Essas obras, elas fizeram um verdadeiro estudo sociológico sobre as trevas. O fundador da sociologia, Emil Durkheim, dizia que a sociologia é a ciência que estuda o comportamento dos grupos. Ora, quem são os nossos opositores? Quem são aqueles seres que não querem que a gente evolua? E por que eles não querem que a gente evolua? Por que eles são assim? Nós temos que saber isso, pessoal. É expandir o conhecimento, saber quem são esses espíritos. Não é se identificar com os espíritos, não é vibrar negativamente, não é baixar a vibração, é ter sabedoria e conhecimento. Foi o que o Cristo disse. Eis que vos envio ao mundo. Sede simples como as pombas, mas astuto como as serpentes. O Cristo, o mestre, não quer nenhum trabalhador bobão, sem saber de nada, ignorante. Ei, sei de nada, só quero amar, só quero amar. Que amor é esse? Sem conhecimento de causa, sem lucidez, sem entender a problemática do que está acontecendo. Não existe esse modelo de amor que talvez alguns acreditem. Não, pessoal. A psicologia, a orientação psicológica e filosófica, o hálito, o cheiro do espiritismo é isso, é conhecimento, é expandir a consciência. E essas obras, elas fizeram um estudo sociológico das trevas. É. Quem são esses espíritos? De onde eles vêm? Existe o diabo, o satanás, o demônio? Quem são esses espíritos? Quem são os maiorais? Por que que eles são assim? Quem os trouxe para cá? Quem é que combate esses espíritos, que não são qualquer espírito que trabalha fazendo oposição a eles? Quais são as estratégias que eles usam? Eles trabalham na política? Eles influenciam a política? Eles usam tecnologia para dominar os grupos mediundos, para dominar os líderes de Estado e da economia? Se sim, como é que são essas estratégias? Olha, foi um avalanche de informações que veio através do Robson, que para um espírito como eu, sedento de informações de conhecimento, porque eu vinha lendo aquilo, às vezes eu acabava um livro, entrava no outro, livros muito bons, mas era às vezes seis por meia dúzia, às vezes um era seis, outro era sete, um pouquinho, mas não tinha. Quando vessa a enxurrada, para mim, abriu minha consciência, me expandiu e eu achei maravilhoso. agora, vou passar aqui, vou deixar o link aqui, para vocês, se quiserem comprar pela Amazon, é o melhor preço do mercado e a compra é certa, tá? O que que eu aprendi com esses livros? É, como eu disse, eles fizeram esse estudo sociológico, eles abriram, né? Então, são quatro livros, eles chamam de trilogia, preste atenção, chama-se, é um conjunto de livros que chama-se No Reino das Sombras, não é o nome do livro, é o nome do conjunto que tem quatro livros, No Reino das Sombras, o primeiro chama-se Legião, você vai começar ali, já vai sentindo, né? Legião, depois, Senhores da Escuridão, é top o livro, depois, A Marca da Besta, é pancada esse livro, esse livro tem informações, gente, ele fala de tanta coisa ali, que é incrível, e o quarto livro, O Fim da Escuridão, são quatro, vou repetir, primeiro Legião, segundo, Senhores da Escuridão, terceiro, A Marca da Besta, e quarto, O Fim da Escuridão, eu li essas obras, cada uma, eu li no mínimo duas vezes, Marca da Besta, eu li três, ainda tem coisa ali, que eu ainda não entendi, entendeu? É muito profundo, mas é, assim, magnífico, é ali onde o Pedro está bebendo, e ele está certo, não está errado não, ele tem que divulgar sim, agora, os Espíritos estão trazendo comentários, em cima daquilo ali, por isso que você assiste, as palestras do Pedro, dos Espíritos, que fala através dele, o Espírito está falando ali, você não está entendendo o que está acontecendo ali, entendeu? O trabalho da plataforma de oração, tem como missão, pegar o conhecimento do Robson, e expandir, entenderam agora, por isso que eu tive que voltar, e falar das obras do Vanderlei, o Vanderlei começou a falar, através de Maria Modesto Cravo, quando falou sobre os dragões, o Robson veio, deu a pancada, trouxe mais informação, e agora o Pedro está, vai ampliar, e vou dizer uma coisa a vocês, o que a Casa Plataforma de Oração está fazendo, é café pequeno, vem coisa maior por aí, um Espírito, vou falar aqui para vocês, um Espírito me contou em desdobramento, que vem coisa, que vai chocar muita gente, entendeu? É, coisa não é brincadeira não, então, quem quiser se aprofundar, leiam essas obras, agora, eu uma vez escutei, uns médios dizerem, ai quando eu leio isso, eu me sinto, minha vibração baixa, eu fico, médio, dando pitir, dando mimimi, porque está recebendo informação, e quando chegar do outro lado, que tiver que lidar com a realidade, espírita que se preza, espiritualista que quer evoluir, não pode ter preconceito, não pode ter medo, se você tiver medo, as trevas lhe dominam, o primeiro ponto, para um Espírito dominar, é você ter medo, se você é covarde, então meu filho, você não tem nem força, para lutar contra, as suas imperfeições, você tem que ter garra, raça, para dizer assim, eu vou aprender, eu quero aprender isso, eu quero saber, essa é a lei do universo, é o conhecimento, buscar o conhecimento, para você ter a lucidez, e saber entender, o que está acontecendo, muita gente assiste ali, a colocação dos Exus, dos Guardiões, fala aquilo ali, o cara fala, é bonito, achei massa, parabéns, mas não está entendendo, meu irmão, com profundidade, está sendo dito ali, leia Robin Supiero, que você vai entender, o que está escrito ali, vou deixar aqui o link, leiam essas obras, que depois de lida, gente, o conteúdo, de uma marca, olha, aqui é esses livros, eles falaram coisa, eu vou só dizer uma coisinha, vou dar só uma pitadinha aqui, para vocês ficarem assim, o livro, revela, ele diz que, na Marca da Besta, ele diz que os homens, olha só, que coisa séria, e profunda isso, eu nunca vi em obra nenhuma, os homens, alguns países, os Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, alguns países, a Alemanha, já conseguiram produzir, uma máquina, que consegue, interferir no clima da terra, é, consegue interferir no clima, ondas de baixa frequência, é, atingem a ionosfera, provoca aí, uma mudança no campo eletromagnético, dos íons, eu sei que promove chuvas torrenciais, quando promove chuva, que alaga aquilo ali, afeta a economia, os Espíritos já revelaram isso lá, e revelaram outras coisas mais, que eu não vou nem citar aqui, porque eu citar, muita gente vai ficar assim voando, entendeu, vocês viram, vou deixar aqui um pontinho, para falar de outro vídeo meu, que eu vou falar, que até uma pessoa que me perguntou, Luciano fala desse, desse assunto, que é, a entidade Jeová, o que é isso, que estão falando, que vão pegar a entidade Jeová, está lá, na obra, ele citou o início, o Pedro falou, o Espírito aprofundou aquilo ali, entendeu, então, está aqui embaixo o link, de compra, leiam essas obras pessoal, se foi um impacto para mim, que já tem uma base boa de conhecimento, para vocês também, que tem um bom conhecimento, e até mais do que eu, com certeza, vocês vão se deleitar, e vão entender, e vão entender, muito mais do que vocês estão entendendo, quando o médium Pedro fala, e o Pedro está certo, o trabalho dele está certo, e é isso mesmo, ok, muito obrigado a todos, obrigado pelo carinho de você, dá um like aqui no vídeo, para fortalecer o canal, um beijo, um abraço, que Deus nos abençoe.